Uma cliente chega na porta de uma loja quando é abordada por um homem. Ele dá uma gravata no pescoço da senhora e leva o celular dela. Todo dia e toda hora. Tem dias de ter três, quatro assaltos ao dia aqui no centro. Não está tendo policiamento, não está tendo nada. A gente está assim, não sei como, é só Deus mesmo para nos guardar, porque está difícil aqui no centro para a gente comerciante. Eu acho que não tem nenhum comerciante que não foi assaltado aqui. De acordo com o sistema de estatística da Secretaria de Segurança Pública, Goiânia tem cinco bairros críticos no tráfico de drogas. Essa análise foi baseada no número de boletins de ocorrências registrados no RAI, Registro Único e Integrado de Qualquer Ocorrência das Forças de Segurança Pública do Estado. O centro de Goiânia está no primeiro lugar no ranking com o maior número de tráfico de drogas. Nos últimos cinco anos foram registrados mais de 220 casos envolvendo o tráfico de drogas na região. Sai um ranking do que o centro de Goiânia é a região com o maior tráfico de drogas. O senhor concorda com isso? Concordo. Principalmente a região ali do Mutirama, a noite aqui também, eu falo a feira do doce aqui, concordo. Eu fui assaltada pelo traficante, ele tomou minha bolsa, tomou meus uniformes, né? E ainda eu fui conversar com ele e ainda deu quatro tiros beirando meus pés. Lembranças terríveis. Terríveis. E aí depois disso eu não trabalhei mais à noite, que eu fiquei muito assustada. Os comerciantes se sentem reféns da situação. Eu fui assaltada duas vezes a mão armada, perdi a conta das vezes que eu vi as pessoas passarem correndo, gritando, pega ladrão. Vários comerciantes aqui do centro estão tendo o mesmo problema. E como é que funciona aqui o tráfico de drogas? À noite, durante o dia? Como é que fica essa situação? Seis horas, toque de recolher. Temos que baixar a porta e ir embora para casa. Caso contrário, é super complicado. Muito drogado, muito noiado. Eles invadem a loja da gente todo santo dia, o dia todo, pedindo dinheiro para a compra de droga. O Leste Universitário vem em segundo, com 182 ocorrências. Novo Mundo em terceiro, com 79. Pedro Ludovico, com 78. E Parque Amazônia em quinto, com 60 registros. Estes cinco bairros acumulam 11,6% das ocorrências de toda a capital. Entre os anos de 2013 e 2017.